Estavam entregues à idolatria e não se ajudavam mais. As viúvas estavam passando fome, já o povo estava todo sem ter uma liderança que os levasse até Deus. Os próprios sacerdotes tinham se corrompido, recebiam dinheiro do governo e só profetizavam coisas boas para os governantes. E os governantes viviam de festa em festa na idolatria. Então estava uma situação terrível e Deus usa Nabucodonosor para levar o seu juízo à nação de Israel, para retirá-los dali e levá-los para a Babilônia por 70 anos, vivendo ali como prisioneiros. Tópico 2, a soberba de Nabucodonosor. Apesar de ser um instrumento usado pelo Senhor, segundo o pastor Mateu Henrique, Nabucodonosor foi o rival mais ousado da soberania do Deus Supremo do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Traspassado pela presunção, Nabucodonosor ficou longos sete tempos numa situação irracional à semelhança dos animais do campo, como está Daniel 4, 28 a 33. Só assim o soberano Caldeu viu que o Altíssimo está acima dele. Então nós vemos aí que, segundo a análise de um escritor, ele chega a afirmar que Nabucodonosor foi o homem que mais desafiou a Deus, o homem que teve a soberba maior nos escritos bíblicos. Foi o homem que mais se achou sábio e inteligente, que desafiou o poder de Deus. Foi o homem que teve um parecer muito grande com Satanás nessa questão de querer subir acima de Deus, de ser adorado como Deus e de ser reconhecido como um Deus. De achar que tudo que ele tinha feito era devido ao seu esforço próprio, à sua sabedoria própria. Então foi o homem que se destacou aí com essa soberba entre todos esses homens que nós vemos aí na Bíblia, foram homens ímpios que viveram aí totalmente afastados de Deus e querendo ser maiores que Deus. Nós vamos ver então que esse rei é levado a um estado de se achar como um animal, de viver como um animal durante sete tempos. Até então que ele reconheceu que o soberano, o controlador de tudo, o poderoso, é realmente o Deus, o Deus, no caso aqui, o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus único. Nós não temos aqui uma certeza que Nabucodonosor se transformou em um animal. Então alguns acreditam que ele se transformou literalmente em um animal. na palavra de Deus diz que as suas unhas cresceram como de um animal e os seus pelos cresceram como se fossem penas de aves e diz que ele foi comer capim junto com os bois, mas não diz que ele foi transformado em animal. Então pode ser que os seus pelos cresceram muito, como se fosse o tamanho de umas penas de aves, suas unhas cresceram muito, seus cabelos cresceram muito, sua barba cresceu muito e ele ficou parecido com um animal e na sua mente, então ele achava que era um animal. Nós cremos assim. Então alguns acreditam não que ele foi transformado realmente em um animal. Eu acredito que não. Toco 3, Nabucodonosor proclama a soberania de Deus. Daniel 4, de 1 a 3. Depois de ter experimentado a punição de sua soberba, Nabucodonosor se arrependeu do seu pecado e foi restaurado de sua demência. Isso o levou a fazer uma proclamação acerca do eterno domínio de Deus. Daniel 4, 34 a 37. O rei babilônico aprendeu que o Senhor, em sua soberania, é aquele que muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2, 21. Então nós vemos aqui um arrependimento de Nabucodonosor por ele ter desafiado a Deus. Porque quando Daniel revela o sonho pra ele, ele passou ainda um ano, 12 meses, que ele teve de oportunidade pra se arrepender, pra ele deixar de ser soberbo, pra ele deixar de pensar que ele era o tal, que devido a sua própria sabedoria, sua própria força, que ele tinha conseguido todos aqueles reinos, construir aquela linda cidade. Ele teve 12 meses de prazo. Deus deu um prazo pra ele ter se arrepender, pra ele mudar de atitude. Daniel também deu conselhos pra ele, que ele deveria se tornar um homem melhor, deveria ajudar as pessoas. Mas ele não se arrependeu, não mudou de atitude. Então ele está-se agora se arrependendo. Ele escreve sobre isso e ele reconhece, então, que no final desses sete tempos que ele passou como animal, então foi lhe dado a oportunidade, a graça de Deus, a misericórdia de Deus veio até ele, dando-lhe a oportunidade de se arrepender de ter desafiado a Deus. E ele aproveita, então, essa oportunidade, se arrepende de ter desafiado a Deus e reconhece a soberania de Deus. Reconhece que Deus é aquele que mexe no tempo do jeito que ele quiser. E é ele que coloca rei, ele que tira rei. Então ele está no controle de tudo. Então veja bem que mesmo que o povo queira uma coisa, Deus é que está no controle de tudo. Então, a vontade de Deus prevalece sobre tudo e sobre todos. Deus olha e vê o que é melhor. Então, Deus está no controle. Nós devemos acreditar nisso. Deus está no controle de tudo. Parte 2, então, Deus fala novamente a Nabucodonosor por meio de sonhos. Daniel 4, de 4 a 9. Vamos dizer, tópico 1, Deus adverte Nabucodonosor através de um sonho. Tópico 2, Daniel é convocado. Tópico 3, Daniel ouve o sonho e dá sua interpretação. Tópico 1, Deus adverte Nabucodonosor através de um sonho. Tanto no Antigo como em Lufo do Testamento, os sonhos eram dos canais de comunicação entre Deus e o homem. No caso do sonho que teve Nabucodonosor, seus sábios e adivinhos nada puderam revelar. O rei, então, se lembrou de Daniel, o único capaz de trazer a revelação do sonho que certa vez ele tivera. Daniel 2, de 1 a 45, 4 a 8. Obviamente, não se tratava de um sonho comum, pois era uma revelação divina acerca do futuro de Nabucodonosor. Apesar da narrativa, é importante frisar que hoje temos a palavra de Deus como canal revelador da vontade de Deus aos homens. Então, veja bem que os sonhos e visões também são maneiras de Deus falar com os homens. Uma das maneiras. Deus nos fala de diversas maneiras diferentes. Então, por exemplo, nós vamos ver que Deus falou com o faraó, através de um sonho, o que ia ocorrer, a tragédia que ia ocorrer em breve, uma grande seca, fome. E quem é que revelou? Deus chamou José para revelar esse sonho a faraó. Nós vamos ver, por exemplo, José revelando o sonho lá do colpeiro e do padeiro, né, de faraó. Então, José, ele também teve sonhos na sua infância, antes de ir como prisioneiro para o Egito. Ele sonhou a respeito do seu próprio futuro, de que ele seria importante e que ele daria sustento à sua própria família, à sua própria nação. Então, veja bem que a vida de José é uma vida usada por Deus e muitas vezes, então, ele interpretou sonhos. Também nós vamos ver o próprio José ali, como pai terreno de Jesus, também Deus falou com ele em sonho para que ele aceitasse Maria. Falou com ele em sonho para levar o menino para o Egito, quando o Herodes estava matando as crianças. Vamos ver o Felipe, né, vamos ver Paulo. Então, Pedro, tiveram o que? Visões, viram anjos, Paulo viu o próprio Jesus, viu anjos também. Então, Felipe também sonhou, teve visão. Então, já olha só, são coisas que Deus faz, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Pode fazer hoje, claro, fala conosco através de sonho e visão, continua falando. É uma das maneiras de Deus falar conosco. Deus pode falar diretamente conosco, no nosso interior, nós entendemos perfeitamente o que Deus fala conosco. Deus pode falar conosco em voz audível. Nós ouvimos a voz de Deus mesmo falar conosco. Continua fazendo isso? Continua fazendo isso. Então, Deus nos fala de diversas maneiras. Nos fala através da palavra escrita? Fala através da palavra escrita. Fala através da pregação? Fala através da pregação? Fala através de uma música? A letra de uma música? Claro, Deus fala conosco também. Então, Deus continua falando com o homem. Então, você deve procurar ouvir. Você deve procurar prestar atenção. Você, quando for orar, dá um tempo para Deus responder. A oração, o diálogo, você fala com Deus e ouve o que Deus fala com você. Você pode estar orando em línguas e, de repente, o Espírito Santo começar a falar de uma maneira que você vai entender. Então, são diversas maneiras que Deus usa para se comunicar com os homens. São diversas maneiras. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo, como hoje também. Você deve buscar essa comunhão com Deus de maneira que você possa ouvir e entender Deus falar com você. O Espírito Santo é Deus, mora dentro de nós. Muitas vezes Ele fala conosco. Nós devemos procurar ser perceptíveis, ser maleáveis. Devemos ser tão maleáveis, são tão submissos que possamos ouvir atentamente o Espírito Santo falar conosco. Procure isso. Procure essa intimidade com Deus. Então, Deus continua falando conosco. Então, aqui nós vamos ver que Deus fala com Nabucodonosor, que nem crente era, que nem nunca se converteu. Deus fala com ele e Deus o repreende. Deus dá oportunidade a ele de se arrepender pela sua soberba. Dá 12 meses de prazo para ele. Até que Deus, então, traz o juízo sobre ele, por ele não ter se arrependido de ter desafiado a Deus. O certo aqui é que o rei continua confiando em seus deuses e chama, então, os representantes dos seus deuses, que são os sábios, os feiticeiros, os astrólogos, para, então, que eles interpretem o seu sonho. Nenhum deles pode interpretar. Então, eles se lembram, olha, eu tive um sonho no tempo que Daniel chegou aqui, na Babilônia, e aquele sonho me revelou o futuro do meu reino, do meu império, e Deus, através daquele sonho, me revelou que existiriam vários impérios. Aquela imagem que tem ali a cabeça de ouro, né, ali o peito, aqui, prata, né, aqui na cintura, bronze, depois as pernas de ferro, os pés de ferro e barro. Então, Deus revelou o futuro e revelou até o império do próprio Cristo sobre a terra, o seu governo sobre a terra durante mil anos, com aquela pedra não cortada por maus, que veio e bateu e estraçalhou, ali, esmiuçou aquela imagem. Então, Nabucodonosor se lembrou de quem é que interpretou. Naquela vez, ele sonhou e esqueceu o sonho. Então, ele queria que alguém dissesse o que ele sonhou e que interpretasse o sonho. Nenhum dos seus magos, astrólogos, adivinhos, feiticeiros puderam. Daniel foi usado por Deus para interpretar o sonho para ele. Tanto falou quem é que ele tinha sonhado, como interpretou. Agora não. Agora, Nabucodonosor teve um sonho, mas ele não se esqueceu do sonho. Ele agora guardou o sonho na memória. Então, contou o sonho para os seus astrólogos, adivinhos, feiticeiros, tudo. Ninguém pôde interpretar corretamente esse sonho. Então, ele se lembrou de Daniel, mandou chamar Daniel, e Daniel, então, usado por Deus, dá-lhe a interpretação. Então, no tópico 2, Daniel é convocado. Daniel 4, 8. Interpretações é uma habilidade espiritual de Daniel reconhecida desde quando ele entrou na Babilônia. Daniel 1, 17. Por isso, Nabucodonosor contou-lhe o sonho que tivera e solicitou-lhe a interpretação. Daniel ouviu atentamente o relato do rei e pediu-lhe um tempo, pois estava atônico e sem coragem para revelar a verdade do sonho. Daniel 4, 19. Então, veja bem que Daniel recebe de Deus a interpretação daquele sonho. E Daniel, na verdade, amava Nabucodonosor, queria que Nabucodonosor se convertesse. Ele queria que houvesse uma mudança naquele homem. E ele ficou triste, angustiado, ficou preocupado com o futuro de Nabucodonosor. Então, veja bem que ele fica durante uma hora atônito. Ou seja, ele fica ali perturbado com aquela revelação, preocupado com aquela revelação. A Bíblia não diz que Daniel estava com medo de Nabucodonosor. A Bíblia não diz que ele estava temendo pela sua própria vida. Porque ele não se comportava dessa maneira, nunca se comportou assim com medo. Ele confiava em Deus, ele tinha fé em Deus. Então, ele ficou preocupado com o rei. Ele ficou preocupado que Deus estaria trazendo a própria morte daquele rei. Então, ele fica ali durante uma hora pensando nisso. Quem sabe até intercedendo, pedindo a Deus pela vida de Nabucodonosor.